Hoje o Terra está saindo daqui de Campo Grande rumo à cidade de Corumbá. Quero que você acompanhe a nossa viagem. Nós vamos mostrar pontos turísticos, a Parada do Jacaré, a fronteira do Brasil com a Bolívia. E como não parar nesse lugar aqui, né? A Dona Maria do Jacaré. Essa famosa parada aqui na BR-262, que fica entre Miranda e Corumbá, é uma parada obrigatória. As pessoas param para conhecer o Jacaré de pertinho. A Dona Maria faleceu e os filhos continuaram, especialmente aqui o seu Mauro, que está à frente desse trabalho muito bonito. E o importante, né? Que o legado continua. A Dona Maria teve uma grande história aqui para nós, deixou um grande legado, mas o filho está aqui continuando com esse trabalho muito bacana, que inclusive é um projeto que depende até hoje de doações. As pessoas, quando passam aqui as margens da BR-262, elas também podem ajudar, né? Deixam uma contribuição, porque o Jacaré precisa de alimentação todos os dias, né? Todos os dias trata desse, porque nada gota secando, é difícil o peixe, tem pouco peixe, né? A gente alimenta eles. É uma tradição da minha mãe, né? Manter a tradição dela, né? Vamos lá ver o Jacaré agora. Eu estou... Olha aqui, olha como é que é, olha. Estou até com medo aqui agora. Quando eu estou aqui, seu Mauro, eu fico olhando para o chão, sabe? A sensação parece que o Jacaré vai vir... Olha, cuidado aí o câmera, cuidado aí, olha. Olha, chega derrubou a cadeira, né? O Jacaré fica aqui pela região aqui, né? Vamos lá, né, seu Mauro? Será que ele vai atender o nosso chamado? Vamos lá tentar chamar os bichos, né? Vamos lá. Vamos lá. Teriço, guerreira, paparão, vem. Vem, fruto. Teriço, guerreira, vem. Vem. Solta muito quente, vem. Vem. E aí, será que você também teria coragem? Aqui, a distância é um pouco mais de 4 metros. Ele joga e eles entram. E de onde tem Jacaré vai aparecendo. A gente vê, eu escuto os barulhos aqui pelos matos aqui, a gente já fica meio cismado, né? Olha lá, vem eles, ó. E aos poucos, a jacarezada vai chegando, hein? Vai chegando pra comer, é a hora do almoço. Olha que quantos já chegaram. Olha isso. Olha o tanto. Olha lá. Uns maiores, outros menores. Olha aí. Minha mãe começou a tratar dele pequeno. Tratar um por um. Aí foi dando essa população de jacaré que nem tem. Tem 60 jacaré, porque todo ano reproduz no meio de novembro, né? Então, as pessoas vão passando aqui pela ponte, que é logo aqui em cima, né? Os caminhoneiros, os familiares. Descem aqui pra participar. Como é o nome do senhor? Nino. E qual a experiência aí, senhor Nino? Ah, grande, né? Desde o tempo de chão eu passava aqui. Experiência grande já desses bichos aí. Pra mim eu acho bonito. Olha, pra mim é uma experiência única. Nunca passei aqui a primeira vez. Primeira vez. Aham. Muito bom. Achei tudo muito lindo. Estamos com medo de jacaré. Ah, eu estou com um pouco do medo do jacaré. E hoje a nossa reportagem vai encerrando por aqui. E não esqueça, hein? Passando de Miranda pra Corumbar, não deixe de passar aqui no ponto da Dona Maria do Jacaré. A família continua com o legado e eles aguardam a visita de vocês. Eles, todo mundo, inclusive o jacaré.